Perto no mar, ouçou as estrelas de outra paz A liberdade de viver vem da lei da fronteira Rindo com o daço a dar O vento sobra e a caneta da minha alma Minho sem rumo Sigo em minha filha em busca de um pedaço de calma A liberdade de meu coração, sei a vida A liberdade de meu coração, sei a vida Perto no mar, ouçou as estrelas de outra paz A liberdade de viver vem da lei da fronteira Rindo com o daço a dar O vento sobra e a caneta da minha alma Minho sem rumo Sigo em minha filha em busca de um pedaço de calma A liberdade de meu coração, sei a vida A liberdade de minha filha em busca de um pedaço de calma Mais sayia na pedaço de calma O vento sobra e a caneta da minha alma O vento sobra e a caneta da minha filha em busca de um pedaço de calma A liberdade de ändern, sei a vida